A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 14 a 20 Naquele tempo chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão um homem aproximou-se de Jesus ajoelhou-se e disse Senhor tem piedade do meu filho ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água levei-o aos teus discípulos mas eles não conseguiram curá-lo Jesus respondeu ó gente sem fé e perversa até quando deverei ficar convosco até quando vos suportarei trazei aqui o menino então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele na mesma hora o menino ficou curado então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu porque a vossa fé é demasiado pequena em verdade vos digo se vós tiveres fé o tamanho de uma semente de mostarda direis a esta montanha vai daqui para lá e ela irá e nada vos será impossível caríssimo irmão caríssima irmã a preciosidade desse pai no qual exatamente nesta proximidade do dia dos pais eu quero enxergar tantos e tantos pais de família por esse mundo afora e muitas vezes eles se encontram em situações semelhantes praticamente desesperados levando a nosso senhor levando a sua igreja levando aos cristãos as situações difíceis em que essas pessoas se encontram quero hoje em nome do senhor ir ao encontro dessas pessoas que estão clamando que muitas vezes não sabem o que fazer e que pedem tem piedade para com elas pedir ao senhor que tenha efetivamente piedade de todas essas situações físicas ou espirituais em que se encontrem que Deus olhe com a sua bondade com a sua misericórdia infinita para todas as situações as mais difíceis que possam existir e peço ao senhor também neste sábado a graça para todos nós de termos uma imensa confiança no senhor a fim de que como faz parte do coração de Deus muitas coisas sejam transformadas sejam mudadas pela força poderosa do seu amor que ele cure as enfermidades que ele venha ao encontro daqueles que sofrem se não é vontade dele que aconteça esta cura que a alma isso é sempre vontade de Deus que a alma seja curada seja profundamente transformada é a graça que nós queremos pedir ao senhor e hoje contando especialmente com a intercessão de Santa Clara cuja festa a igreja celebra em todo o mundo é palavra de vida eterna